Essa história começou antes mesmo de eu nascer. Meu pai sempre foi mais novo com a minha mãe, tinha 19 anos de idade. E a minha mãe, com 26, já tinha dois casais de filhos do primeiro casamento. Bom, depois que ela casou com o meu pai, ela tentou ter outros filhos. Acredita que ela perdeu três vezes? Mas quando foi a minha vez, ela foi abençoada. Eu vim ao mundo, e muito bonita. O meu pai era aquele pai coruja, sempre foi muito apegado comigo e me tratava muito bem. E com a minha mãe também. Na nossa casa, que morava com a gente, era eu, minha mãe, minhas duas irmãs e o meu pai. E com o tempo, as coisas iam passando, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade. A minha mãe brigava muito com o meu pai. Só que o meu pai era tão apegado comigo, toda vez que eles brigavam, e meu pai saía de casa, sabe? Eles decidiram separar, eu chorava, eu queria ir com o meu pai, e minha mãe não deixava de jeito nenhum. E começava a falar pra mim que eu só ia morar com o meu pai o dia que eu soubesse me defender, que eu não sabia de nada da vida, e eu não entendia o que ela estava falando. Eu ficava com raiva dela e pensava, minha mãe tem ciúmes, né? Por quê? Porque eu sempre dei mais amor ao meu pai, porque o meu pai sempre me deu muito amor. Então, eu acredito que é uma coisa recíproca. E como eu não tenho isso com ela, então, acaba que ela me trata assim. Ela quer separar eu e meu pai. E minha mãe, ela sempre foi assim, meio petulantezinha, mas ela tinha razão nas coisas que ela falava, sabe? Então, o tempo foi passando, e o meu pai foi sumindo. E todas as vezes que falava do meu pai, era uma briga, e ela falava um monte de coisa, e eu ficava muito chateada com toda aquela situação, porque eu me sentia perdida, né? Em frente à nossa casa, tinha um orelhão, e era por lá que o meu pai falava comigo. Ele ligava, e assim, as pessoas iam lá me chamar, e eu falava com ele. Só que ele parou de me ligar. Ele simplesmente parou de me ligar. E eu fiquei muito chateada. Até que um dia, bateram no meu portão. Falaram, olha, te ligaram, é alguém que tá te ligando daquele orelhão. Eu já tinha 11 anos, e eu saí correndo. Já pensando em meu pai. Peguei o telefone, e era ele. Ele, oi, minha vida, como você tá? E eu, oi, pai, eu tô bem, meu senhor, ele, eu tô bem. Eu te amo muito, nossa, tô sentindo muito a sua falta. Você é a maior felicidade que eu tenho. Você é minha única filha. Eu quero muito te ver, e tal. Eu, se você me ama, então, por que você sumiu? E ele falou, foi sua mãe. Sua mãe que tá te tirando de perto de mim. Sua mãe me colocou no presídio. Eu tô preso. Eu fiquei preso um ano. Mas eu vou passar aí pra te ver. Fica despreocupada. E eu fiquei bufando de ódio. Tipo, como a minha mãe colocou meu pai no presídio. Por que que ela fez isso? Por que que tá acontecendo? Por que todas essas brigas? Por que eu só posso ver meu pai o dia que eu souber me defender? Como se eu tivesse que fazer uma aula de luta pra ver o meu pai. Então, era uma coisa muito surreal. Porque meu pai sempre me tentou com tanto amor. Bom, foi quando as minhas irmãs resolveram me contar a verdade. Elas disseram que o meu pai ficava vigiando elas tomar banho. Que tentou invadir o banheiro algumas vezes. Que não era só ele. O irmão dele também fazia isso. E que elas contaram tudo pra mamãe. Por isso que a mamãe brigava muito com ele. Pra defender elas. E por isso que mandou ele embora. E por isso que denunciou ele. E ele acabou sendo preso pelo que ele tinha feito. Entendeu? Por isso que ela não deixava eu ir de jeito nenhum. E aquilo foi um choque pra mim. Porque o meu pai... Nossa, meu pai era tão dócil. Pelo menos comigo, sabe? Eu não acreditava naquilo. Então, por mais que elas falavam tudo aquilo. Eu ficava com pena do que aconteceu com elas. Mas eu também ficava com muita saudade do meu pai. Eu não queria... Ele nunca fez nada comigo, entende? Então, eu não queria julgar ele sem ele ter feito nada comigo. Por mais que eles tivessem feito com a minha irmã. Eu não conseguia sentir, sabe? Que isso era verdade. E acabava gerando atrito dentro da nossa casa. Com 14 anos, eu tive uma briga muito feia com a minha mãe. Muito feia mesmo. E foi quando a minha mãe virou e falou assim... Ah, você quer ir morar com o seu pai? Porque eu falava. Sempre falava que eu queria morar com ele. Depois de tudo que aconteceu dele ter sido preso... Eu continuei falando que iria sim morar com ele. Deve um dia que ela falou... Pois vai. Vai, eu quero que você vai morar com o seu pai. Pois foi dito e feito. Eu peguei tudo que era meu e fui morar com o meu pai. Bom, a casa do meu pai era muito simples, né? Era só um quarto. Tinha duas camas na casa dele. E o meu pai sempre foi aqueles caras assim... Namorador. Galanteador. Que pegava várias mulheres e tal. Então, acabava que ele vivia em Farra. E eu acabava indo pra Farra com ele, né? E eu conheci um amigo do serviço dele. E nós começamos a namorar. Bom, uns cinco meses morando na casa do meu pai... Foi quando eu acordei a primeira vez com o meu pai... Passando a mão assim na minha coxa, no meu corpo, sabe? Eu fiquei tão pasmada que eu só me mexia como se nada tivesse acontecido... E ele tirava a mão de mim. Teve outra vez também que eu acordei... Eu tava escutando tipo um barulho, tipo... Tipo uma coisa como se estivesse rolando um sexo, assim, sabe? Do meu lado. E eu me mexi mais ou menos. E, cara, você acredita que o meu pai tava se masturbando, olhando pra mim? Só que era tão surreal aquilo que eu fingia que não tava acontecendo. Meu pai nunca tinha tocado no meu corpo. Eu tinha medo. E eu comecei a contar pro meu namorado. Que era, no caso, o amigo do trabalho dele. Só que eu pedi, pelo amor de Deus, pra ele não contar. E depois da masturbação, eu falei... Cara, daqui a pouco ele vai realmente tirar a minha roupa. E comecei a pedir pra dormir na casa do meu namorado. Eu ia, mas o meu pai não gostava de jeito nenhum que eu fosse. Então, eu acabava pedindo pro amigo do meu pai dormir lá em casa. E ele dormia no sofá de casa só pra me proteger. E eu me sentia protegida. E com o meu pai, não parou. As coisas só continuaram, continuaram, continuaram. E até que eu arrumei outro namorado. Eu já tava grande, já tinha 19 anos de idade. Aquele namorado que me protegia. Infelizmente, nós terminamos. Mas eu tenho muita gratidão por tudo que ele me ajudou. E eu engravidei. Simplesmente engravidei. E tava lá, pensando... O que vai ser da minha vida agora? Bom, eu já tava trabalhando. Já tinha o meu dinheirinho. Conseguia ganhar bem. Eu aluguei uma casinha pra mim. Bem simples. Saí da casa do meu pai. Não tava aguentando mais aquela situação. E fui viver a minha gestação sozinha. Detalhe, gente. Nunca liguei pra minha mãe pedindo pra voltar. Porque eu tinha medo. Porque eu sabia que ela ia falar assim pra mim. Ah, mas não era isso que você queria? Então, toma, ué. Não era isso? Porque infelizmente minha mãe era assim. É o jeito dela de lidar com a gente, sabe? Então, eu não ligava pra ela. Então, eu resolvi morar sozinha. Peguei um kitnetzinho bem apertadinho também. De um quarto e tal. E fui morar sozinha. Eu com aquela barriga daquele tamanho. Grávida. Tava com sete meses quase tendo neném. Meu pai entrou numa depressão pós-parto horrível. E precisou de alguém pra cuidar dele. E quem que teve que cuidar dele? A única pessoa que ele tinha. Eu. Ele veio morar dentro da minha casa. E acreditem, gente. Com sete meses, o meu pai continuou perverso. Ele continuou promíscuo. Ele continuou vulgar. Ele continuou... Sabe? Só que eu já não tava mais suportando. Eu tava enjoada. Eu tava grávida. Sabe? Tipo, até quando eu ia ter que suportar aquilo? Então, foi quando eu virei pra ele. Falei pra ele. Pra ele parar. Que era nojento. E que eu sabia de tudo. E que eu sabia que ele tinha sido preso porque ele olhava minhas irmãs. E que eu sabia das noites que ele ficava se masturbando. Olhando pra mim com aquela nojeira. Das vezes que ele passou a mão em mim. Das vezes que ele fez alguns problemas psicológicos na minha cabeça. Meu pai ficou assim, um pingo de reação. Porque ele não sonhava que eu sabia disso. Ele não sonhava, gente. Eu nunca demonstrei. Até porque ele nunca, sabe? Me tratou assim. Nunca fez nada assim a mais que isso. Só que isso já era suficiente pra você achar nojento. Né? E depois disso eu falei, olha. Eu não quero mais viver perto de você. Eu quero que cada um tenha seu caminho. Eu não consigo mais. E foi quando eu resolvi ter o meu filho. A minha filha, no caso. Sozinha, né? Deixei o meu pai mais uma vez. Bom, meu pai procurou uma igreja. Né? Hoje ele se tornou evangélico. Eu tenho uma filha de três anos. Que o pai dela vive entrando na justiça. Querendo a guarda compartilhada. E por conta do que eu passei. Eu falo pra minha filha, sabe? Filhinha. A mamãe só vai deixar você ficar muitos dias na casa do seu papai. O dia que você soubesse defender. Porque eu. Eu não confio em homem nenhum. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje. A gente contou a história dessa menina. E tem uma parte importante. Que conta lá no processo. Quando ela morava com o pai dele. Ele namorava o amigo do pai. Que ele foi pra passar a mão nela à noite. Ela acordou. Estava incomodada. Não sabia como reagir. Foi quando ela gritou. Tá louco? Tá maluco? O que você tá fazendo? E o pai dela. Nossa, desculpa. Desculpa. E beleza, né? O pai foi trabalhando outro dia. Ela disse que quando foi mais tarde que ela foi conversar com o namorado dela. Que ela foi contar pro namorado dela que o pai dela tinha feito isso. O namorado dela falou. Você não vai acreditar que é o que o seu pai fez. O seu pai chegou lá no serviço. Me contando. Que te agarrou. Que te abraçou. Pensando que era uma gata que ele tava pegando. Você acredita? E eu falei. Não. Meu pai não teve essa cara de pau, não. Ou seja, o pai inventou, ele manipulou ali uma situação com medo da filha. Porque a filha viu, né? Tipo, tá louco? Ele inventou pra um amigo, pro namorado dela. Que pensou que era a gata dele. Sem saber que ela já sabia de todas as vezes que ele fazia isso. Entendeu? Então ele tentou manipular a situação. E é exatamente isso que a gente tem que analisar dentro das histórias. A maioria das histórias de assédio, de abuso, de estupro. Vem de pessoas próximas que nós temos confiança. Nós damos confiança. Pai, tio, irmão, primo, avô. Entende? Então tudo isso tem que ser analisado de perto. E tem que tomar cuidado mesmo com tudo isso que acontece. Gente, se você já passou por isso. Se você não tem com quem contar, diz que sem. Liga, denuncia, pede ajuda. Pode ter certeza que alguém vai acreditar em você. Vai acreditar na sua história. Vai acreditar no que você tá vivendo. No que você tá passando. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Manta sua história no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.